Gostaria de mostrar aí a encomenda que eu fiz com o Senhor dos Stilings, veio tudo conforme o pedido certinho, tudo bem embalado, como esperado, já tinha visto aí alguns unboxings, alguns vídeos aí e vi que realmente vinha tudo corretamente, então já tinha certeza que vinha tudo aqui. E o Stilings é muito bonito, realmente pegando ele é até mais impressionante do que pelos vídeos, muito boa a pegada, bem leve, bem tranquilo e vem tudo muito, muito bem embalado mesmo. Eu acatirei ali já o porta-esferas ali, o couro de couro, o plástico também veio embalado, as fitinhas que eu tinha pedido a mais, já veio tudo com as fitas amarradas, tudo certinho conforme eu tinha pedido. Gostaria de agradecer aí ao Senhor José Carlos, que realmente faz um trabalho excelente, que hoje em dia é raro de se ver, um trabalho artesanal de muito bom gosto. É isso aí, valeu! Gostaria de agradecer ao Senhor José Carlos, que realmente faz um trabalho artesanal de muito bom gosto. Gostaria de agradecer ao Senhor José Carlos, que realmente faz um trabalho artesanal de muito bom gosto.